Felicidade Felicidade Foi sem dor e a saudade no meu peito Ainda moro e é por isso que eu gosto Lá de fora porque eu sei que a falsidade não vigora A minha casa fica lá de trás do mundo Onde eu vou em um segundo quando começo a cantar Um pensamento parece uma coisa boa Mas como é que a gente voa quando começa a pensar Felicidade Foi sem dor e a saudade no meu peito Ainda moro e é por isso que eu gosto Lá de fora porque eu sei que a falsidade não vigora Felicidade Foi sem dor e a saudade no meu peito Ainda moro e é por isso que eu gosto Lá de fora porque eu sei que a falsidade não vigora Felicidade Felicidade Foi sem dor e a saudade no meu peito Ainda moro e é por isso que eu gosto Lá de fora porque eu sei que a falsidade não vigora Felicidade Foi sem dor e a saudade no meu peito Ainda moro e é por isso que eu gosto Lá de fora porque eu sei que a falsidade não vigora